Se uma daiva Todo o joelho que fizeste Nesse meu ombro olhar É uma sacramoa Que os morais se caíram mais Que perfeita o coração No meu peito vazia Meu amor na tua mão Nessa mão de caminha Perfeita o meu coração Um português marinheiro Dos sete mares andarilho Passe quem saiu do primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se enlaçasse Que perfeita o coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão de caminha Perfeita o meu coração 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 Meu amor na tua mão Na tua mão Nessa mão de perfeita Perfeita o meu coração 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 Tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que tranqüe o ar do céu. De uma noite menos fria, e em que não sinto agonia, de um dia a mais que morreu. E ando da vida à procura, de um dia a mais que morreu. Vou cantando, amargurado, mais um fado e outro fado, que faldo, faldo meu. Meu destino é-se encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino é-se encantado, jamais pode ser mudado. Porque do fado sou eu. Ser fadista, é triste sorte, que nos faz pensar na morte, e em tudo que em nós morreu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu. E ando da vida à procura, de uma noite menos escura, que traga o ar do céu.